O Jado tá fazendo uma nova atualização do picape e ele soltou três novidades nos comentários. A primeira é que talvez o Renault só é um carro novo, vai ter um motor físico e não só um espaço vazio, igual tá agora. A segunda é um possível easter egg. Um cara perguntou por que a picape não tem um retrovisor no jogo, mas tem um menu. O Jado disse que isso pode ser um significado oculto, ou seja, um easter egg. E a terceira e mais legal é que ele não parou de desenvolver o jogo. Tá num ritmo muito mais lento, mas ele ainda tá fazendo o jogo, ainda tá adicionando coisa nova. E ele disse que vai voltar a deixar a gente feliz com esse jogo. Mas o que você quer que tenha no jogo? Deixa aí nos comentários por causa que tem a chance de o Jado ver seu comentário e adicionar isso.